Olá pessoal, obrigado por mais uma vez, estamos aqui juntos em nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Kennedy, eu sou biólogo, sou professor, sou terapeuta floral, sou aculturista, sou auriculoterapeuta, além de outras atribuições. Por gentileza, se inscrevam em nosso canal, se inscrevam em nossas redes sociais, deixem seus likes, seus comentários, os seus pedidos, na medida possível a gente possa atender. E se gostarem, divulguem, e não esqueçam de acionar o sininho, porque ele te diz quando os vídeos novos são postados em nosso canal, ok? Estamos fazendo uma série legal de florais para pets, para todos os tipos de pets, inclusive para plantinhas, quem tiver interesse, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, quiser uma prescrição, contem com a gente. Então sigam essa nossa playlist, vou fazer uma playlist só para os pets, tá? E quem quiser entender um pouquinho do que são os florais, tem uma playlist sobre os florais de barco, tá bom? Umas recomendações, assim, iniciais, quando vocês forem fazer a prescrição para o seu pet, então leve o nome do seu pet, peça para que coloque no floral, porque dá uma energia maior direcionada para o seu pet, tá certo? A postologia, normalmente eu recomendo, nessa época de pandemia, seis gotas, quatro vezes ao dia, manhã, tarde, 18 horas e à noite. Não existe uma obrigatoriedade de se dar nessa ordem toda, tá bom? Mais algumas coisinhas sobre os florais. Então, não tem contraindicação, um bebezinho, até um animalzinho mais velhinho, 16, 17, 18 anos, dependendo do seu pet, tá certo? Pode tomar, não tem contraindicação. Se tiver tomando medicação, continua tomando, não é para deixar seu tratamento, não. O floral é um tratamento complementar, uma terapia complementar, ok? Se vocês puderem, o ideal seria colocar um pouquinho numa seringa e na boquinha dele. Se você conseguir pingar, que é difícil, né? Mas pingar, o ideal seria pingar quatro a seis gotinhas, tá certo? Ou minha mãe falava dar uma xeringada, né? Você, pum, você coloca assim e vai. Se não, você mistura na comidinha dele, na aguinha dele, não vai sentir, não tem gosto praticamente nenhum, tá certo? Então, fiquem tranquilos. O floral para o nosso petzinho de hoje é para aqueles que são mais agressivos. Serve para todo tipo de pet, qualquer um que seja agressivo. Ou seja, que não se relaciona muito bem com as pessoas ou com outros animazinhos, que são muito raivosos, são muito ciumentos, não gostam muito de visitas. Porque o animal tem aquele... ele quer defender o seu território, quer defender o seu dono, é ciumento também, tá certo? Então, esse floral é especificamente para isso, ok? Bem, vamos para a prescrição. Inicialmente eu vou falar da prescrição, depois a gente retoma mais algumas coisas. Quem quiser saber um pouquinho mais desses florais que eu coloco por aqui, assista a minha playlist, tá bom? Então, a prescrição que você deve levar para a farmácia ou homeopática para fazer é beach, cherry plum, chicory, holly, rock water, vine e water violet, sete, ok? Vamos falar de cada um agora deles, tá? Beach é para que o pet compreenda melhor os outros, ele seja mais tolerante. O cherry plum já é para ele ter uma mente mais calma, mais serena. O chicory é para deixar de ser possessivo, né? Ele amar sem querer nada em troca, né? O holly já é para não ter inveja, não ter ciúme, não ter desconfiança, ter mais compaixão, aceitar mais o outro. O rock water, o rock water é para deixar de ser muito rígido, é para ele ser mais adaptável, ser mais espontâneo. O vine já é para ele deixar de ser autoritário, né? Para ele ser mais tranquilo com o seu poder, né? E o water violet é para se relacionar melhor com todos os que estão à sua volta. Só recomendando de novo, né, pessoal? Os florais de bar, eles não se destinam a substituir nenhum tratamento médico, pelo contrário, ele vai melhorar os tratamentos. Se não tiver nenhum, pode utilizar. Mas ele ajuda muito, ele é um suporte valioso no equilíbrio psicológico e emocional de todos. É totalmente natural, é inteiramente seguro, suave, não cria dependência, não interfere em qualquer outro tratamento médico. Ele apenas complementa, tá bom? E só mais um pedido, então, pessoal, de novo, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, seus likes, suas sugestões, acionem o sininho, nos sigam na rede social, por gentileza. É assim que a gente pode melhorar esse nosso padrão, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus os amine. Um beijo no coração de todos os pets, de todas as plantinhas, de todos.